Vá, vás! E não sentir E o amor se me amei Os amigos que perdi As loucuras que me vi São tantos que eu já nem sei Se quem eu era Quem sou e quem pareço Se alguém nos espera Com certeza de Cristo Perdeu-se ainda Amor a tua presença Para entretar a vida Na segunda Com certeza Com certeza O amor Nãoodes Foram tantas idades Na vida que atrás deixei Não quero sempre saudades, ou em outras amizades, porque não amei. Os povos que não me vi, os povos que não me perdi. Os filmes que me sempre fiz, os sonhos que me saí, os sonhos que não cantei. Meus amigos, o importante é o sorriso. Para seguir viagem, pois achei preciso. Não adianta, é dar conta da vida. 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 Obrigado.